O Senhor é o meu pastor, em Ti sou satisfeito Leva-me as águas tranquilas, refrigera minha alma O Senhor é o meu pastor, em Ti sou satisfeito Leva-me as águas tranquilas, refrigera minha alma No vale escuro da morte, seguras em minhas mãos E na mais alta montanha, ao meu lado sempre estás No vale escuro da morte, seguras em minhas mãos E na mais alta montanha, ao meu lado sempre estás O meu lado, ao meu lado, ao meu lado sempre estás O meu lado, ao meu lado, ao meu lado Lavas-me para sentar a tua mesa Com banquete cheio de bondade Lavas-me com sangue precioso Chamas-me de filho amado O Senhor é o meu pastor Em ti sou satisfeito Lavas-me as águas tranquilas Refrigiar a minha alma No vale escuro da morte Seguras em minhas mãos E na mais alta montanha Ao meu lado sempre estás No vale escuro da morte Seguras em minhas mãos E na mais alta montanha Ao meu lado sempre estás Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado Sempre estás Ao meu lado, ao meu lado, ao meu lado Lavas-me para sentar a tua mesa Com banquete cheio de bondade Lavas-me com sangue precioso Chamas-me de filho amado Lavas-me para sentar a tua mesa Com banquete cheio de bondade Lavas-me para sentar a tua mesa Com banquete cheio de bondade Lavas-me com sangue precioso Chamas-me de filho amado Lavas-me para sentar a tua mesa Com banquete cheio de bondade Lavas-me para sentar a tua mesa Com banquete cheio de bondade Lavas-me para sentar a tua mesa Com banquete cheio de bondade Lavas-me para sentar a tua mesa Com banquete cheio de bondade Lavas-me para sentar a tua mesa Com banquete cheio de bondade Lavas-me para sentar a tua mesa Com banquete cheio de bondade Lavas-me para sentar a tua mesa Com banquete cheio de bondade Lavas-me para sentar a tua mesa Com banquete cheio de bondade Lavas-me para sentar a tua mesa Com banquete cheio de bondade Eu sou tudo, para ti, eu sou tudo, Jesus Eu sou tudo, para ti, eu sou tudo, para ti, eu sou tudo, Jesus Deus, para ti, eu sou tudo, Jesus Eu sou tudo, Jesus